Muito boa tarde, agora são 16 horas e 48 minutos, quase 10 para 5 da tarde. Eu estou aqui no Jardim Imperador, no nosso CR, no Centro de Educação e Recreação, Honorina Comelli Lia. Nós terminamos agora, nesse exato momento, a ordem de serviço, o ato onde nós demos a ordem de serviço para a empresa que vai fazer aqui as obras de ampliação e reforma DCR. É mais uma obra do orçamento participativo. A população esteve aqui no ano 2017, mobilizou. Nós tivemos quase 300 pessoas presentes na plenária do orçamento participativo aqui dessa região e a imensa maioria dos presentes votou como prioridade a reforma e ampliação DCR. E para nós, vocês sabem disso, o orçamento participativo para nós é lei. Aquilo que é escolhido pela população por meio do orçamento participativo, a prefeitura corre, batalha, vai atrás dos recursos para cumprir a vontade da população. É isso. Estou muito feliz. Mais uma obra do orçamento participativo, mais uma ordem de serviço de uma obra do orçamento participativo, o que mostra que o orçamento participativo é para valer. Essa é a nossa forma de governar. Governar com a participação da população. Só assim nós vamos construir uma cidade que efetivamente pertence a toda a população de Araraquara. Uma cidade que não tenha donos. Uma cidade que seja dos moradores de Araraquara, daqueles que constroem a riqueza da nossa cidade. É isso. Mais uma obra do orçamento participativo. E vamos continuar trabalhando para que todas as obras do orçamento participativo sejam cumpridas. Só no ano de 2017 foram seis CRs escolhidos, seis CRs escolhidos como prioridade. Nós já demos ordem de serviço para dois, para dois, no Vale do Sol e aqui no Jardim Imperador. Estamos terminando os projetos das demais obras. E até o final desse ano nós estaremos com todas as obras do orçamento participativo com ordem de serviço. É isso. Muito obrigado. Continue participando. Continue construindo uma cidade que seja de toda a população, uma cidade que não tenha donos. Muito obrigado.